Toyota Hilux 250 mil quilômetros rodados, é meu jovem, primeira manutenção, Hilux fazendo o nome, mas a descarbonização não respeita a marca não, ou melhor, a carbonização, olha aí como estava, olha a grossura, 3,4 milímetros de parede de borra aí, olha essa cor borboleta aqui, olha isso aí, vai estar jogando um óleo aqui, olha aqui, tem algo que não era para estar aqui, vamos analisar essa cabineira de redes, que ela chegou aqui com a fumaça branca e eu falei para o cliente, independente de qualquer coisa, está na hora de fazer descarbonização, limpeza de tanque, ele falou, não, eu quero fazer isso, a fumaça pode ser, continue, vamos tirar, fazer essa descarbonização, que vocês estão vendo que precisa, certo? Não tem como fazer um diagnóstico, Hilux, com um carro com defeito, já expliquei isso diversas vezes, né, e fazer uma limpeza de tanque aqui, mas vamos lá, me acompanhe para fazer detalhes desse serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Agra Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de campeonetes classe A, tudo o que você precisa saber do mundo 4x4 na manutenção, você encontra neste canal, sim! Como você viu na introdução do vídeo, Hilux, Toyota Hilux 2018, e olha que legal, Challenger, ou melhor, Challenger, e era um ano interessante, alguns dias a Hilux, incrivelmente veio em média, veio fazer a revisão, voltou, ela passou uma temporada fora do Sinop, voltou, com 420 mil quilômetros, esse vídeo aqui, nós estamos acompanhando uma Hilux, há muito tempo, fazendo revisões periódicas de 10, 10 mil, e se você gosta de um laboratório de Hilux, você vai ter nessa caminhonete vermelha, que é incrivelmente vermelha, e no vídeo dela, apareceu uma Challenger, vermelha também, e fez troca de óleo de câmbio e pneus. Agora, apareceu mais uma Challenger no mesmo, no mesmo, no mesmo semana, aparece uma Challenger vermelha, pra descarbonização, limpeza de tanque, interessante, né? É uma caminhonete raríssima, que é uma Challenger, vermelha, duas na mesma semana, legal, né? E da Hilux, incrivelmente vermelha, se você ficou interessado no tema, e ver uma caminhonete, um Hilux, como se comporta de 10, 10 mil, você clica nesta playlist aqui, e você vai ter todos os vídeos, ou a maioria dos vídeos, da Hilux vermelha nessa playlist, beleza? Mas vamos lá, que vocês querem ver a caminhonete, certo? Certamente que sim! Olha que belíssima combinação de cores, né, Guilherme? Vermelho, preto, esses aplicações de adesivos ali, sensacional, não é mesmo? Olha só! Aí, Guilherme, a caminhonete chegou com muita fumaça branca aqui, certo? E agora vocês viram ali na TBI, deram com a borboleta, um óleo que não era pra estar lá. A gente avisou pro cliente, deixou claro pra ele, certo? Aí ele falou, não, quero fazer sim esse serviço, eles vão fazer, então vamos fazer. 250 mil, acumulou, um serviço como esse é pra ser feito ali por volta de 100 mil quilômetros, 120, aí já troca o filtro pressurizado, vamos trocar, diz ele que trocou as 50 mil quilômetros atrás daquele filtro. Vou tirar o filtro fora, olha ele ali, olha, ele é aquele alojamento ali, olha, vou dar um zoom lá nele, olha. Aí, olha, ele é esse, essa peça aí, olha. Vamos tirar fora e vamos checar este filtro, como que está o estado dele. E aí a gente vai remover o tanque também, pra gente dar uma olhada em tudo que está nessa parte de desempenho da caminhonete. A caminhonete, por incrível que pareça, está fumaciando, mas não perdeu força, filhos, não perdeu força, olha só. Está vendo, Guilherme? Troca de óleo feita em posto de gasolina, não vou falar nomes, né, Guilherme? Mas olha aí, olha só. Nunca viu água, né, Guilherme? Nunca lavaram, talvez se lavaram, lavaram por um pouco, nunca é muito tempo, né? Eu diria que poucas vezes foi lavado este alojamento do filtro. Aqui a gente vai tirar fora, vou falar com ele pra trocar este filtro. Tá bem sujo, já bem poeirado, certo? Ah, é novo, é novo, tem 4 mil quilômetros, mas ó. E aqui, ó, deixa eu ver lá no tubo aqui dentro, se eu consigo filmar lá dentro deles, olha lá dentro. Será que tem uma bucha lá dentro? Eu não consigo ver o que eu tô filmando, só vou ver depois na edição. Vamos lá, mas nós vamos tirar esse alojamento do filtro de ar aqui pra gente checar. Essa parte de filtro tem que ser checada, Guilherme. Trocar o filtro de turbina, trocar o filtro pressurizado, limpar o tanque, fazer uma avaliação total desse veículo aí. E quem melhor do que ele mesmo pra estar no comando do ataque? O menino chinês. Onde você vai esse menino? Esse menino vale o peso no mundo, pessoal. E aqui, guerreiros, as peças que vocês viram mostrando pra vocês na introdução do vídeo, né? Olha como tá sujo, né? Impressionante, olha o tubo aí dentro. Impressionante, né, rapaz? Essa carbonização do sistema de EGR, olha isso. Olha isso. Olha isso. Essa tá feia, hein? E aqui eu quero que vocês olhem essas peças agora, como elas saíram do veículo. E daqui a pouco vocês vão conferir o protocolo Águia desse menino. Beleza? Vamos ver de volta aqui. Menino chinês no comando do ataque, agarrado na orelha. Camionete com 249 mil quilômetros, Guilherme. Netão! Você falou 250, Netão! Vai arredondar, fica mais bonito. Entendeu? Mil pra lá, mil pra cá. O que que acontece? Não dá nada, não. Hilux Challenger. Eu achei que era com R no final, não é não. É G. Challenger. Então, Challenger com R no final em inglês, significa o que? Fala aí. É desafiador ou desafiadora? Olha só, Guilherme. Quem lembra que eu coloquei esse adesivo aqui na Garbosa, na primeira emperequetada? Quem lembra? Vou ter essa parte aqui, ó. Só pra eu comprar um jogo completo da Challenger, vou colocar essa parte aqui. Eu ia colocar aquela de baixo, que eu acho top demais, essa logomarca Toyota aqui, ó. Remete a uma letra militar, não remete? Mas aí não deu certo na Garbosa. E aí esse aqui eu ia botar também, mas não é turbinado. Eu falei, é meio... Seria uma bobeira, né? Colocar um negócio de turbo. Ou então, turbina e coloca esse adesivo. O que que você acha aí, James White? Não sei. Então, Guilherme, está aqui a caminhonete. Não chegou a estela ainda. Assim que chegar, a gente confere a... A quilometragem que eu falei pra vocês. E vamos conferir essa... A parte do tanque também. Vai ser removido o tanque pra gente ver. Beleza, Guilherme? Vamos ver esse tanque. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu quero mostrar o antes e o depois do protocolo Águia nesse detalhe desse componente aqui. Presta atenção como que saiu do veículo e daqui a pouco o antes e o depois. Eis o protocolo Águia. Guerreiros, dá uma olhada aqui. Falei pro cliente colocar tudo novo. Não, Guilherme? Foi tudo descarbonizado no protocolo Águia. E olha esse detalhe aqui. Esse cano aqui, estava muito ferrujado. Aí o pessoal foi lá e passou a mão de tinta dele, Guilherme. Pra ficar mais bonito na hora de montar. Mas dá diferença, né? O cliente paga o serviço e ele tem que receber o melhor possível, Guilherme. Sensacional, né? Olha só, Guilherme. Toda aquela carbonização que tem aí. Olha a limpeza desses dutos. Olha a limpeza. Aquele duto aqui que estava entupido, Guilherme. Olha como é que está agora. Ó. Aqui. Olha lá. Olha aí, Guilherme. Então, este é o protocolo Águia. Aquela T-B que estava toda suja, lembra? Pô, borboleta, olha agora aí. Olha só. Sensacional, né, Guilherme? Sensacional, né, senhores? Aqui. Então, Guilherme, está aqui. Esse é o protocolo Águia de descarbonização. Assim que a gente deixa o veículo voltando, vai voltar para a caminhonete desta maneira aqui, senhores. Sensacional, não é mesmo? Sensacional, olha. Olha que beleza. Aqui estava pretinho, quem lembra? Estava preto, preto, preto isso aqui. Então, a gente trabalha desta maneira, queridos. E foi muito bom mostrar isso em vídeo, que eu já vendi algumas descarbonização por causa dos vídeos do canal. Porque o cliente, além de não saber que existia esse defeito, às vezes não entende o nível de mão de obra que é, Guilherme. Olha só. Já vai, já são, já chegou na sexta. Trabalhou sexta nele. Sábado, hoje é segunda-feira, não trabalhando ainda para fazer essa limpeza, Guilherme. Então, é uma mão de obra muito dispendiosa. Aqui na Águia do Mecânico, a gente trabalha com horas dedicadas no seu veículo. Se você quer uma revisão minuciosa, detalhada e com dedicação, é aqui. Quer Fast Service? O Fast Box, como tinha na concessionária. Serviço rápido. Aí não é com a gente, beleza, Guilherme? É isso aqui. A gente se dedica ao seu veículo. Faz um serviço dedicado para o seu veículo, beleza? Show de bola? Então, está aqui. O menino chinês ali agarrado na orelha já, fazendo a montagem. E olha o que eu estou vendo aqui. Não, olha o que eu estou vendo aqui. Já virou até meme já do canal, já. Sabe quem que está aqui? Sabe quem que está aqui, nesse exato momento? Ele mesmo. Ronaldinho! Brasil! Que grande do arconcionado da Águia. Fala, Ronaldinho. Já está em outra estradinha. Aí, meu filho? Olha aquela mesmo. Essa daqui é a minha, né? Tem que arrumar também, né? Ah, você veio usar o box da oficina. E eu estou sabendo. Eu descubro agora. Olha aí, guerreiros. Olha aí, guerreiros. Mexendo na própria estradinha aqui, guerreiros. Vê se pode, um negócio desse. Então, é isso aí, guerreiros. Aqui é isso que sim. Rapaz, é verdade, gente. Teve uma pergunta... É verdade. Aquela uma que vocês apareceram ali com o baiano. Teve um canal que fez um corte e botou já lá do... Beleza, senhoras e senhores? Aí, beleza. Menino chinês. Olha aí, o tanque da Hilux Challenge. Sensacional, senhores e senhores. Olha como é que ele tem a sujeira externa. Estão vendo? Essa sujeira não adianta. Netão, tem que lavar, Netão. Eu vou te dar uma dica. Primeiro se leva no lavador. Ah, tá bom. Ó, aqui, ó. Tá vendo, guerreiros? Então, esse aqui é o tanque dela. Vamos lavar externamente, para depois a gente conferir o módulo ali. Show de bola? A caminete está aqui, certo? Já estamos... Já fez a parte de desmontagem do coletor e dos coletores. Vamos lavar o tanque. Fazer a troca dos filtros correspondentes. E vamos agarrar na orelha. Olha aí por cima do protetor do tanque como é que fica. Aí tudo isso aqui passa pelo protocolo águia. De limpeza. E olha só. Também estava cultivando o soja aqui no tanque. Olha aí. Só que essa terra aqui não é muito diferente não. Que morreu a muda aí, ó. É bruto, né? Aqui em Sinopse o sistema é bruto, meu jovem. Aqui é bruto. Tanque lavado externamente. Agora vamos tirar o módulo aqui de dentro. Olha, tempo real. E ele mesmo não manda ataque. O menino mais chinês do mundo. E olha aí. Olha lá. Diz o S10. Olha a sujeira dentro do tanque lá. Tá vendo? Um monte de cisco lá dentro do tanque. Que herói do alá. O óleo diz que tem que ser descartado. Vamos ver aqui o módulo. Ele mesmo desmontando aqui, ó. Toda habilidade, toda categoria desse menino chinês. Olha como ele... Olha só. Parece um ninja. É um menino japonês. O senhor falou que já tá graduado agora. Esse negócio é um menino japonês. Já tirou a voz. É muita categoria, né não? Aí conhece. Olha o diesel. Obviamente, ele será descartado. Vai colocar um novo. Enfim. Olha lá. O que que já caiu aqui, Guilherme? Olha isso. Vocês viram aqui? Olha. Olha a peneira, gente. Olha a peneira, combatentes. Olha essa peneira aí, combatentes. E tem até tinta azul aqui, ó. Olha aí. Mantendo de barata ali. Uma terra aqui. Olha aí, o lodo. Olha o lodo. A levedura que o diesel... Isso aqui, ó. Espontâneo, tá? Isso aqui é espontâneo. Olha lá. E o que tá me encabulou agora é esse fragmento azul aí, tá vendo? Olha lá. Impressionante, né, senhoras e senhores? Olha mais fragmento azul ali dentro. Uns fragmentos vermelhos. Olha aí. O cisco é a sujeira do óleo diesel. Mas essa coisa vermelha aí dentro aí, ó. E aqui esses azuis, guerreiros. Eu vou perguntar pra esse cliente ou ele vai ver esse vídeo, né? Obviamente eu vou mostrar esse vídeo pra ele. Vou perguntar se ele abastecer em algum lugar que tenha algo que possa ter soltado isso aí. Beleza? Agora, descarta esse óleo diesel. Esse óleo diesel é tão cabuloso, gente, que nem pra lavar a peça ele funciona direito, sabia? Nem pra lavar a peça ele funciona direito. É impressionante, cara. Pra lavar a peça tem que ser o diesel comum. Olha a terra lá dentro, ó. Ó, 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 ó o pedaço azul ali. Vai descer um pedaço azul grande ali, olha lá. Aí. Olha ali. Cinza, né? Ganha esse pedaço aqui, ó. É, senhoras e senhores. Por isso que eu falo. Faça a limpeza periódica de tanque de combustível, descarbonização, manutenção. Manutenção na caminhonete. Aí, senhoras e senhores, vamos montar o tanque, certo? Que milionário, toda a sua maestria, todo o seu garramento de orelha. Já terminou o tanque, ficou por dentro. Olha ele aqui, beleza. Que pouco, ó. Vai montar agora. Deixa eu dar uma palavra sobre esse tanque aqui, guerreiros. A gente até falou pro cliente ali, ele não autorizou a troca da boia. Caminhonete com 250 mil quilômetros. Peça não tem hora pra dar defeito. Peça não tem hora. Aí fica aquela coisa, né? A gente tira o tanque, lava ali, não tem nada a ver com a boia, não tem nada a ver com o setor de nível. Nada a ver com o serviço de pá. Gente, uma limpeza de tanque estragar a boia é o fim, né? Precisa aqui ter alguma relação. Capaz de revelar o defeito que estava na iminente da boia estragar. Agora falar que a limpeza estragou. Aí ele falou que não. Beleza, não tem problema. É original ainda, tá com 250 mil. Só que eu quero que entenda, nesse caso, até mesmo o cliente que eu mandei esse vídeo pra ele, que a boia está funcionando agora. Se ela estragar depois de amanhã, amanhã, semana que vem, não tem nada a ver com o serviço. Uma peça com 250 mil quilômetros. Não tem nada a ver, beleza, Guilherme? Muito bem. Então tá aqui, a caminhonete está aqui passando pelo protocolo água que vocês estão vendo. Tirou tudo aqui. Olha lá. Bola de meio do filtro foi removido. Olha aí, lá. Foi removido. Certo? Vamos lavar. E tá aqui as peças da descarbonização. Nunca é demais repetir na limpeza de tanque. É necessário fazer a troca do combustível. Portanto, a gente coloca agora, abastece diesel novinho, Guerreiros. Inclusive, esse aqui foi quem trouxe foi o próprio cliente, pois ele é dono de posto de combustível. Então, ele mesmo trouxe esse óleo diesel aí, beleza, Guerreiros? Então, o tanque já está no lugar lavado, certo? Olha lá. Olha a diferença lá. Você bate o olho aqui, ó. Você já vê lá que o tanque foi mexido. Milionato abastecendo ali. E aqui, no motor. Olha aqui, beleza. Nota 10, hein? Sensacional, Guerreiros. Sensacional, né? Então, é isso aí. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá. Agarrado na oria. Hilux. É challenge. Não tem R no final. Aproveitando que estava no elevador, demos uma olhada na suspensão da camionete, Guerreiros. E vimos que tinha um pivô com problema com a bieleta. Ele já tocou o cabineiro no lugar. Vai colocar o pivô, certo? Depois vai mandar alinhar para entregar para o cliente. Nota 10, né? Olha ali o filtro pressurizado. Novinho, Guerreiros. Ali, ó. Olha ele ali. Nota 10, né? Nota 10, Guerreiros. Então, é isso aí, ó. Hilux challenge. Daqui a pouco a gente já funciona a máquina, já. Quando eu falo para vocês da diferença do protocolo Ag, é disso que eu me refiro, Guerreiros. Esse aqui é o alojamento do filtro de ar aqui da Hilux challenge. Eu filmei para vocês aqui, né? Tentei mostrar aqui o tubo de ar dela, mas está entupido, não deu para ver direito. Mas olha lá. Então, aqui, ó. A gente vai tirar, vai lavar aqui o ambiente onde vai o filtro e tira essa bucha aqui de papel aqui, ó. De papel não, de folha seca, tá vendo? E vai acumulando isso aqui e vai atrapalhando. Aí, isso aqui, ó. Não precisa sobrecarregar o filtro com esse tipo de resíduo aqui, de sujeira aqui, né? Então, a gente joga fora ali, ó. Olha lá. Tá vendo, Guerreiro? Muito bem, muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, RTC, Hilux Challenger. Eu não gosto muito de fazer testes quando o clima está assim, ó, chuvoso, asfalto molhado. Mas eu sou obrigado, porque o cliente quer que entregue o carro hoje. Não vai dar tempo de entregar hoje. Vamos ver se vai dar tempo, né? Vamos ver. Eu preciso testar, depois que testar, fazer todos os reparos que... Todos os ajustes, né? Reparo, já foi feito. Todos os ajustes necessários, enfim. Beleza, Guerreiros? E com o protocolo lá, que vocês sabem. Olha lá, ó o relógio. O infinito relógio da Toyota. Olha lá. Tá errado a hora, né? Vamos acertar ele pra entregar pro cliente. Aí, Guerreiros, eu esqueci de filmar. O sintoma dessa caminhonete era a fumaça preta. Uma fumaça preta, não. Uma fumaça acendentada. Quando acelerava fundo. Isso é uma fumaça acendentada. Então, vocês viram. Limpeja de tanques de carbonização. E mandei os bicos calibrar os bicos. Uma empresa condenou. A outra, ele levou na segunda empresa. E a segunda empresa falou que não condenou. Enfim. Tá aí agora. Botei o bico que ele trouxe. Certo? Porque é uma vedação. E, ó. Vou falar pra vocês que... Sensacional. Parou. Ó a linha gaúcha. Linha gaúcha. Ó. Aqui o milho já tá grande aqui, hein, pai? Aqui é outra estrada, tá, Guerreiros? Aqui estamos pedindo a estrada pra União do Sul. E pra União do Sul dá 150 quilômetros. Aqui é outra estrada hoje. É esse terceiro aqui. Então, eu já fiz os testes ali na arrancada. Principalmente quando eu saí, quando eu tava na cidade ainda. E fiz os testes e vi que aquela fumaça tinha parado. Agora, Guilherme, como a gente desmontou a caminhonete e tudo, vamos botar ela no regime rodoviário. Pra ver o comportamento dela, como é que fica, né? E voltar pra oficina. Pra gente fazer aquilo e... Pra gente fazer aquilo e... Aquele confé da caminhonete, né? Pra pegar pro cliente. Então, eu já testei a fumaça. Parou. Parou 100% da fumaça. E olha que interessante. No começo, que a gente acabou de ser visto nos primeiros testes, se fumaceou um pouco. Depois parou. Por que, Netão? Tem um porquê, Netão? Tem, tem um porquê. O escapamento tá cheio de fumaça. Vocês sabiam disso? Às vezes... Às vezes não. Muitas vezes, você precisa sair com a caminhonete e queimar aquela fumaça que tava dentro do escapamento. Eu vou dizer pra vocês que tirou com a mão. Ah... A fumaça. Então, todo o que vocês perguntam de fumaça, a caminhonete com 248 mil. O famoso 250 mil sem mexer. Eu sempre falo, cara, já descarbonizou. Já limpou o tanque. Já tirou os bicos pra calibrar. Já trocou todos os olhos, todos os fios. Trocou tudo. Não, no fim, até o que pode ser? Olha, cara, revisão. Tem que revisar. Como eu explico em vários vídeos. Mesmo que o defeito não seja isso. Mesmo que você descarboniza, não paga. Mesmo que não seja isso. Ainda assim, qualquer reparo que você faça numa caminhonete como essa, você precisa... Reparo que eu digo assim. Bico, turbina, essas coisas. Você precisa carbonizar. Ela descarbonizar de pau o tanque. Tem um rapaz da frente. Eu não tô entendendo o que ele quer fazer, ó. Não, mas ele tá dando seta. Não, ele tem que dar seta pro outro lado. Então, não. Aí ele cagou e sentou em cima, hein? Cagou e sentou em cima, ó. Tá vendo? Não sabe dirigir. Cagou e sentou em cima, ué. Ele tinha que ter dado seta pra direita, saindo da rodovia, esperar eu passar e depois entrar pra esquerda. É somente na cidade, guerreiro. Somente na cidade que você para no meio da rua. Quando você vai virar à esquerda, na cidade, você para aqui, o mais próximo da faixa, liga a seta. E essa é a única situação que os veículos podem te ultrapassar pela direita. Quando você está dando sinal e vai fazer uma conversão à esquerda. Aí você pode, deve parar no meio da rua e as pessoas passarem do celular à direita. Te ultrapassarem. Em rodovia, vai fazer uma conversão à esquerda. Então você tem que sair da rodovia, esperar o trânsito parar e aí você entrar pro outro lado. É assim que funciona. É ou não é, pai? Positivo. Aqui é... Positivo. Motorista há 45 anos de profissão. Aí manja. Aí dá pro instrutor de autoescola. Aí, ó. Então, guerrilos. Beleza? PDA também é aula de trânsito. Show de bola? Estou dando esses testes aí. E eu vou andar mais um canto ali e já voltemos. E aí nós encerramos lá na oficina. Garrados na orelha. Na época que eu tava no quartel, que eu quase servi, mas não cheguei a servir. Mas enfim, fiquei um pouco de tempo no quartel. O sargento chegou a te ensinar pra gente o princípio da unha suja. Que é quando a sua unha tá limpa e cortada, ninguém elogia. Mas se ela tiver suja, cheia de terra embaixo e sem nenhum tipo de cuidado, todo mundo repara. Isso serve pra aqui pro relógio da Hilux. Tá vendo? São 23 horas e 42 minutos, mas na verdade são 15 horas e 41 minutos. Se eu deixar assim, o cliente vai falar, poxa, vocês nem arrumaram o relógio. E na verdade, a gente vai deixar certo e ele não vai perceber, ele não vai elogiar. Ele não vai falar assim, olha que legal, acertaram o relógio. Ele não vai. Mas de qualquer maneira, o certo é a gente deixar certo 15 horas e 43 minutos. Beleza, senhoras e senhores? De qualquer maneira, o que vale deixar o carro do cliente no style. E aquele negócio que eu falo pra vocês da Hilux, acabei de chegar no RTC. Olha lá, temperatura, como sempre, do meio pra trás. Vocês acham que ia esquecer de mostrar esse dado, né? Vocês acharam que ia esquecer, né? Esta é a importância de um RTC. Após o serviço de descarbonização, que a gente fez, a gente faz um pré-teste aqui na cidade, né? Porque seria no mínimo, seria no mínimo imprudência, pra não falar estupidez, você mexer profundamente no motor com uma descarbonização e já pegar um teste rodoviário. Seria no mínimo imprudência. Toda vez que acontece algo assim, eu lembro daquela história do Triunfo e Tormento. Uma gráfica nobre da Marvel com o Doutor Estranho e o Doutor Destino. E eles têm que ir no inferno tirar a mãe do Doutor Destino de lá. E aí o Doutor Estranho vai ajudar o Doutor Destino. E aí o Doutor Destino é o Mago Supremo e o Doutor... Não, o Doutor Estranho é o Mago Supremo e o Doutor Destino é um mago meio... Meia boca, mas é um segundo colocado. Perfumado. E aí o que acontece? O que eu falei perfumado? Porque, se eu não me engano, naquele filme Falcão, Campeão dos Campeões, o cara fala assim, o Blaster fala, o segundo lugar fede. Ser o primeiro é o que importa. Não existe o segundo lugar. Ser o segundo fede. E o Doutor Estranho fala, o segundo é o primeiro dos últimos. E aí o... Então o Doutor Destino é um mago... Em um segundo lugar perfumado. E aí eles vão invadir o inferno, depois de todo o preparativo. E o Doutor Destino fala... Aí o Doutor Estranho estão na iminência de partir. Aí o Doutor Destranho fala assim... Você tem certeza que você quer fazer isso? Não, todos os preparativos estão feitos. Mas sabe que é uma viagem sem volta. O Doutor Estranho perguntando para o Doutor Destino. Aí o Destino responde assim... Ué, eu não imaginei que o Mabo Supremo estaria com medo de invadir o Hades, o inferno. Aí o Estranho responde assim... Não, eu não estou com medo. Não confunda prudência com covardia. E só um tolo não temeria invadir o inferno. Só um tolo não temeria invadir o inferno. O quê? Se você fizer um serviço como esse e não fizer um pretexto na cidade, é tolice. Não é mesmo? Aí o que acontece? Nesse pretexto que a gente fez, vazou o bico. Olha lá, aquele bico ali, ó. O bico não, o cano do bico. Olha lá. Vazou, a gente reapertou, vazou novamente. A gente tirou, colocou... Tem um recurso de uma roelinha de bronzo que você põe ali no bico e para. A gente colocou a roelinha, parou de vazar, fiz o RTC e voltei. Como vocês viram, ele está merejando, certo? Está merejando. Então o bico vai ter que ser trocado. O cano de bico será trocado. O bico não. O cano de bico será trocado. Então, e nessa caminhonete aqui, nesse motor 4N15 aqui, ó. 4N15 não, pô. O 1GD da Hilux, esse motor aqui, 4N15 da Triton 2.4. Esse motor, ele tem essa ocorrência de vazar cano de bico, beleza? Toda vez que você desmota em parte de bico. Outro motor, olha, você mexeu no cano de bico, ele vaza. É o motor 3.2 da Mitsubishi, o 4M40 e 1. O tapageiro full 4M41U é quase que obrigatório. Você tirou para descarbonizar a vaza dos bicos. Alguns, a gente coloca aquela relé de bronze, que quando o menino chinês tira aqui, eu vou mostrar para vocês. E para, o outro tem que trocar os bicos. E aí, até o José, que vem fazer o serviço da caminhonete dele aqui em breve. Aí, José, como é que tem que deixar os bicos meio certo, cara. Porque depois que tira e coloca, ele não volta para o lugar mais. Não volta, não tem jeito. Ele faz essas curvas aqui, né? O cano de bico, vocês sabem, cheio de curva, é um cano de metade. Você tirou e voltou, ele não volta aquela posição. Um milímetrinho que ele fica para lá, um para cá, ele fica com vazamento. Beleza, guerreiros? Então, vamos colocar um cano de bico novo e vamos terminar o serviço aqui. Pode ir. Show de bola, né? Aí pintamos esse cano que está muito ferrujado. Temos um talentinho ali, pintamos outro suporte ali. Para sentir aquele serviço que a gente bateu o olho e encheu os olhos. Show de bola, guerreiros? Então, é isso aí. Vamos fazer essa correção, fazer mais um teste e aí a gente corre para o abraço. Olha lá, guerreiros. Menino chinês, ele, guerreiro, amado de tudo. Olha, cadê a realinha? Mostra aí. Aqui, guerreiros. Olha aí. A realinha de bronze, cobre. Está vendo? Isso aqui é um recurso que a própria o sistema de gestão, já todo mundo já sabe. Você coloca isso aqui para dar um aperto. Em muitos casos, soluciona. Aqui, solucionou 90%. Na primeira vez, merejou... Na primeira vez, confere isso aí, ele mesmo. Na primeira vez, derramou. Agora, deu uma merejada. Mas aí, o cliente vai andar, não podemos deixar assim. Aí, como vocês estão vendo, original. Absolutamente original. Olha a proteção que vem na rosca aqui, no encaixe. Beleza? Aqui, ó. Pipe Sub-Sea Injection. 23-701-0E-012. Made in Thailand. Então, a gente tentou os recursos que existem. Isso é gambiarra, não. Isso não é gambiarra. Isso aqui existe um recurso para cano de bico, guerreiros. Ou você acha que essa roia ali que foi feita por... Por quem? Aí, não deu certo. Está mentirizando aquela limpada ali no alojamento. Vamos botar um cano de bico novo, beleza, guerreiros? Então, vai descarbonizar, vai mexer em bico. Isso aqui é um risco iminente, certo? Então, isso aqui é um risco que pode acontecer. Show de bola? De vazar o cano de bico. Mas vamos trocar aqui, vamos testar de novo e terminar o serviço. Muito bem, senhoras e senhores. Encerrando o vídeo desta raluz vermelha. E aqui, ó. O menino chinês aqui vai contar uma coisa para vocês. Como é que é a China? A gente chegou no teste e estava com a luz da ABS... É. A luz da ABS acesa. E a luz da ABS acendeu. Passa um aparelho. O que tem a ver você mexer no bico e a luz da ABS acende? Você mexeu na parede e tinha um fio que é rebetado lá atrás. Que estava na iminente de se romper. No teste, a gente andou e ele rompeu. Vamos lá. Soldamos o fio e montamos. Beleza, guerreiros? Enfim, olha o bico novo aí agora. Sequinho. Olha só que beleza. Olha lá. Sequinho. Show de bola, senhoras e senhores. Protocolo águia. Uma babinha de águia aqui. Carro montado. Vai terminar de botar a montura do motor. Vocês acompanharam aí. Parou o problema de fumaça. Ó, o carro ficou nota 10. Mas, fica aquele alerta. 240 mil é muito tempo. Faça esse tipo de revisão na casa de 100 mil quilômetros. Beleza, guerreiros? Um vídeo como esse, com certeza você deu like, né? Eu tenho certeza que você deu like. Se não deu like, você dá agora. E assim vamos encerrar mais de vídeo. Combatentes do BDA. Até mudar para combatente vai demorar um pouco. Águia Automecânica 4x4. Respeito você. Respeito sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aqui, lhe abraço.